Os cartões de loja estão levando muitos clientes a inadimplência. De acordo com o levantamento feito pelo SPC Brasil, muita gente adquire o cartão. Mas na hora de pagar, poucos consumidores honram a dívida. Portanto, antes de aceitar propostas tentadoras, fique atento às condições impostas. Nas ruas é fácil encontrar quem tenha pelo menos um cartão de loja. A explicação é simples. Porque é mais fácil para a gente comprar. Por que você optou por ter cartão de loja? Mais fácil para eu comprar uma parcela. Fácil mesmo é se enrolar em dívidas. Uma pesquisa do SPC Brasil apontou que o cartão de loja foi o tipo de crédito que mais levou os consumidores a inadimplência. 80% dos devedores estão com o nome sujo justamente por causa dele. O motivo? É a facilidade. A facilidade de você contrair o crédito e você fica achando que, tendo muitos cartões de várias cores, de várias lojas, você tem maior capacidade de compra. Isso é uma ilusão. Não é ter o cartão da loja que significa que você tem muito crédito no mercado. É preciso cuidado para não cair em armadilhas. Na hora de adquirir um cartão, o primeiro passo é verificar as condições da loja. E sabe aqueles panfletos cheios de benefícios? Eles também fazem parte do contrato e devem ser guardados porque podem ajudar a resguardar os direitos do cliente. O segundo passo parece óbvio, mas muita gente não faz e se dá mal. Antes de assinar o contrato, é importante ele ler e entender as cláusulas. Por exemplo, a rescisão do contrato, se ele vai ter o vencimento antecipado das prestações. Às vezes ele financiou os produtos por esse cartão de crediário em 20 vezes e vai querer rescindir antes desse prazo. Valor de mensalidade ou de anuidade. Eventuais taxas abusivas, que pode ser uma taxa de cadastro, uma taxa de análise de crédito. Enfim, é importante o consumidor analisar se o benefício daquele contrato é melhor do que o cartão de crédito, que ele já conhece, já sabe o número de vezes que ele pode dividir, quais são as taxas. Com o cartão na mão, surgem novos alertas. Se o pagamento das parcelas de uma compra for antecipado, por exemplo, o consumidor tem direito ao desconto proporcional sem cobrança de juros. Por isso, é importante ficar de olho em práticas abusivas. Ela não pode exigir que o consumidor adquira o cartão da loja para fazer determinada compra. Ela não pode exigir que só aceitar, eventualmente, um cartão de crédito que seja da bandeira da loja, como é como o imposto de gasolina em empresas aéreas. Além de se proteger dessas medidas e não aceitar a violação de direitos garantidos por lei, o consumidor deve proteger o bolso. É sempre fazer uma continha simples. Quanto da minha renda que eu estou comprometendo com esse crédito que eu comprei, comprei alguns itens a crédito nessa loja, quanto que eu comprometi de renda futura. Se você não fizer essa conta direitinho, daqui a pouquinho você tem crédito aberto em várias lojas e você vai virar em andeplente. E a taxa de juros não é baixa. Então, aí é um grande problema para o consumidor. E aí